Aperte o play para nós dois Aperte o play, não pare de curtir a cena Amor, te chamar assim é bom demais O arco-íris enfeita a nossa cena Você é tudo aquilo que me encanta Somos metades que se completam Me olhe sempre como da primeira vez Vamos marcar a nossa história Flores no altar, venção no altar A mais linda cena do nosso amor Flores no altar, venção no altar O dia perfeito nos alcançou Flores no altar, venção no altar A mais linda cena do nosso amor Flores no altar, venção no altar O dia perfeito nos alcançou Sei que você está por perto O vento traz o teu perfume Aperte o play para nós dois Se curta a cena Faça chuva, faça sol Nosso amor é sempre lindo Aperte o play, não pare de curtir a cena Amor, te chamar assim é bom demais O arco-íris enfeita a nossa cena Você é tudo aquilo que me encanta Somos metades que se completam Me olhe sempre como da primeira vez Vamos marcar a nossa história Flores no altar, venção no altar A mais linda cena do nosso amor Flores no altar, venção no altar O dia perfeito nos alcançou Flores no altar, venção no altar A mais linda cena do nosso amor Flores no altar, venção no altar O dia perfeito nos alcançou Rapida, venção no altar, venção no altar Foi uma scanção no altar, venção no altar Quando o professor alcançou Museu de Samuel Larian Comoidir nosso amanço no altar, venção no altar Acredita nos alcançou Flores no altar, venção no altar Wonderful, so wonderful Is your unfailing love Your cross has spoken mercy over me No eye has seen, no ear has heard No heart can fully know How glorious, how beautiful you are Beautiful one, I love you Beautiful one, I adore Beautiful one, my soul must see Powerful, so powerful Your glory fills the skies Your mighty works displayed for all to see The beauty of your majesty Awakes my heart to sing Marvellous, how wonderful you are Beautiful one, I love you Beautiful one, I adore Beautiful one, my soul must see Beautiful one, I love you Beautiful one, I adore Beautiful one, my soul must see You opened my eyes to my wonders in you You captured my heart with this love Because nothing on earth is as beautiful as you You opened my eyes to my wonders in you You captured my heart with this love Because nothing on earth is as beautiful as you Beautiful one, my soul must see Beautiful one, I love you Beautiful one, my soul must see Oh, happy day When Jesus washed When He washed When Jesus washed He washed my sins away Oh, what a happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, what a happy day Oh, happy day When Jesus washed When Jesus washed When my Savior washed When Jesus washed He washed my sins away Oh, happy day Oh, happy day He taught me how To hold To fight and pray Yes, He taught me how